Durante toda a pandemia de coronavírus, ao mesmo tempo em que cuidávamos para que todos os alunos tivessem acesso ao ensino de qualidade, metodologias ativas e experiências inovadoras, também nos dedicávamos pensando na retomada das aulas presenciais, e elas podem chegar a qualquer momento. Se os cenários são incertos ainda, nós temos uma certeza, estamos com saudades de vocês aqui em Natureza Prudente, e para isso estamos cuidando de cada cantinho do centro universitário, pois sabemos que ele é para vocês a extensão da sua casa. E é movido por esse sentimento que estamos trabalhando incansavelmente para apresentar soluções seguras e eficientes para qualquer cenário da pandemia, totalmente alinhado com as diretrizes governamentais. Em todas as entradas da Toledo Prudente, há sinalização para orientar o fluxo de pessoas. Quem presta atendimento ao público, teve sua segurança reforçada. A sinalização indica o distanciamento social que todos nós precisamos respeitar. Além disso, novas dispensas de álcool em gel foram colocadas em contos estratégicos em todos os departamentos da Toledo Prudente. Lembre-se, aqui o uso de máscara de proteção facial também é obrigatório. E por falar em máscaras, um projeto da Toledo Prudente e de parceiros já produziu e doou mais de 4 mil máscaras de acetato para profissionais da saúde e do judiciário de nossa região. Nesse novo normal, as salas de aula foram reconfiguradas e estão mais seguras. Agora há mais espaços entre as carteiras e também sinalização indicativa de onde sentar-se ou não. Então, janelas de todos os ambientes ficaram abertas para termos lugares mais arejados. Durante a pandemia, nenhuma obra foi paralisada. O nosso compromisso é com a educação. Agora, os alunos da Toledo Prudente contam com novos espaços para aprender e transformar suas carreiras. Como, por exemplo, a Cozinha Dona Marlene, do curso de Gastronomia, o Laboratório de Práticas Clínicas e o Podcast Lab. Totalmente alinhada com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, a Toledo Prudente tem reforçado a limpeza de todos os ambientes, investindo em treinamentos, equipamentos e produtos eficientes contra a Covid-19. E vocês sabem que o padrão Toledo Prudente é sinônimo de coisa bem feita e responsável, sem deixar de lado compromisso com o acolhimento e a oferta de um ensino transformador. Ao mesmo tempo que cuida de milhares, a Toledo Prudente está atenta a cada um, sejam alunos, professores e colaboradores. Essa é a Toledo Prudente que você já conhece, porém, adaptada para respeitar as suas necessidades, garantir a sua saúde e uma aprendizagem significativa. Em qualquer que seja o ambiente, virtual ou presencial, nós estaremos juntos. Seguros, saudáveis, sabendo sempre que podemos contar com a Toledo Prudente para transformar nosso futuro.